O modelo de hoje é o Ica Carabella, um dos primeiros automóveis produzidos em série na Argentina. Ica Carabella Tudo começou quando a Ica, ou Indústrias Kaiser Argentina, foi criada através de uma parceria entre o governo argentino e as indústrias de veículos Kaiser dos Estados Unidos, fundando uma fábrica em Córdoba, Argentina, em 1956. Esta montadora, que era uma joint venture, acabou produzindo uma variedade de veículos Kaiser, Jeep e outros modelos da American Motors, como era o caso da Carabella, que na verdade é o modelo Kaiser Manhattan. Mais tarde, a firma seria adquirida pelo grupo Renault. O modelo foi chamado de Carabella, que em espanhol significa Carabella. É considerado o primeiro sedão de luxo argentino, mas teve uma vida breve, porém impressionante. Apesar de ser um veículo de alto padrão, o Carabella também tinha seus defeitos. A direção era considerada extremamente pesada, a baixas velocidades. O freio à mão era um pouco difícil de controlar. A área de limpeza do limpador não era muito boa. O porta-luvas era considerado pequeno. O carro consumia bastante combustível em altas velocidades. O seu capô era considerado pesado para ser levantado. Havia trava na tampa do combustível. E a substituição das rodas traseiras era considerada desconfortável. Essa grande dificuldade, até para uma época em que a tecnologia não era muito comum nos veículos, era realizar o estacionamento. Afinal, era um carro grande. Era um carro para se dirigir com conforto, mesmo em viagens longas. O modelo tinha uma boa autonomia. Afinal, seu tanque de combustível podia levar até 65 litros de gasolina. O motor do Carabella era o conhecido continental, prefixo 6L226, fabricado na Argentina. Um motor de seis cilindros em linha vertical, refrigerado à água. Quatro tempos, com as válvulas de admissão e escape dispostas lateralmente no bloco. O seu bloco era feito de ferro fundido reforçado. Vira-briquim em aço forjado e tratado termicamente. As metálicas anti-fricção também estavam instaladas. Este motor já era bem conhecido dos argentinos, pois ele equipava a picape estanciera, outro modelo produzido pela Ica, juntamente com a Winnes. O sistema de lubrificação do Carabella era uma espécie de lubrificação forçada, feita sob pressão, caracterizada por um carburador e um cárter da WCD. A caixa de câmbio era padronizada, um 3 para frente e uma para trás, com as 2ª e 3ª sincronizadas. O controle da troca de marchas, assim como o padrão americano, era colocado na comuna de direção. A opção do veículo era traseira. O motor do carro produzia um torque de aproximadamente 25 mkg, porém o desempenho não era muito satisfatório, visto que era um carro grande, rendendo de potência apenas 116 cv. A velocidade máxima de carada do carro era de 138 km por hora. Uma aceleração lenta de 0 a 100 em 22 segundos, porém é bom lembrar que era um veículo de 3 marchas, mais ré. O consumo em rota era de 7 km por litro e na cidade 6.3 km por litro. No total foram produzidos mais de 10.000 automóveis carabela, sendo aproximadamente 57 versões de táxi. Apesar do alto consumo para um modelo táxi, o veículo tinha um bom espaço, principalmente para bagagens, e era extremamente confortável. Os modelos da Kaiser ofereciam muitos recursos para a época e muitas vezes eram superiores a de marcas concorrentes. Mas as pessoas infelizmente tinham um estigma em relação à marca e muitas não reconheciam as qualidades desses modelos, optando por marcas mais famosas e fortes, como a GM, Ford e Chrysler. O preço dos automóveis Kaiser, incluindo o carabela, era razoável dentro do padrão do seu segmento na época. Ainda assim, alguns consideram a fabricação argentina como um número pequeno. Eu citei 10.000, mas algumas fontes falam em apenas 8.000 e poucos veículos. Alguns citam a popularização dos carros compactos e práticos que consumiam menos combustível, como um dos atores adequíneos do modelo. Porém, devemos considerar que veículos desse porte continuaram a ser fabricados, inclusive com algum sucesso, mesmo após essa época. A ICA também produziu unidades especiais, como versões de limusine, para oficinas independentes converterem e serem oferecidas ao governo. Também havia um outro tipo de limusine, digamos assim, ninguém queria andar. Eram os carabelas transformados em carros funerários, com chassis bastante alongados. Seus norte-americanos estavam acostumados às grandes dimensões para os argentinos, até aproximadamente 2003, o carabela era o carro mais longo, mais largo e com a maior distância entre eixos, além de ser o mais pesado já feito no país, segundo o livro Aventura Ica de Franco Cipona. Há muito poucas fontes sobre o modelo na internet. A maioria delas fala sobre a história da Ica em geral. O carabela também aparece em poucos ciúmes. Os livros e publicações também são raros, se limitando a umas poucas unidades e também revistas especializadas em carros clássicos. Ainda assim, os fãs mantêm encontros, guardam peças, relíquias, objetos, das mais variadas formas para lembrar desse grande automóvel argentino. O modelo carabela foi produzido na Argentina até 1962. Depois disso, a Ica de Indústrias Kaiser Argentina produziu o modelo Rambler Classics, outro modelo da American Motors, sob licença. No ano de 1970, a Kaiser se retiraria do setor automotivo, vendendo seus bens para a Renault. A partir daí, a Renault assuma parceria com a Ica. Em 1975, a própria Renault assumia a Ica e mudava a razão social da empresa para a Renault Argentina, sociedade anônima. A Renault Argentina, Se inscreva no canal Na terra do super campeão Juan Manuel Fangio e do Tango O Kaiser Carabella com certeza Merece o tapete vermelho Por fazer parte Dos pioneiros da indústria automotiva argentina O Kaiser Carabella com certeza 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 O Kaiser Carabella com certeza